Salve, salve, salve! Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Ó, um beijo no coração de todos. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia. Nós vamos ter mais uma aula de Geografia, que é a nossa aula do sétimo ano, aula 14. Antes, deixa eu me autodescrever, né? Eu sou negra, dos cabelos negros, na altura do ombro. Eu uso um óculos vermelho, estou trajando uma blusa preta, estou trajando também um jaleco branco. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município. Além de uma frase, Caminhos da Educação. E, claro, muito bem acompanhada da nossa intérprete, Cristiane. Então, né? Sejam bem-vindos para essa aula de hoje, que o nosso mestre maior, né? Possa trazer aí muita compreensão, muita aprendizagem para vocês. Uma excelente aula, né? Então, vamos lá? Qual será, né? O tema dessa aula de hoje? A gente já falou tantas coisas, né? Nós já falamos sobre indústria, já falamos sobre o nosso próprio país, já chamamos a atenção de uma série de coisas. E aí eu botei essa mulher aí toda incrementada, né? Toda arrumada, toda maravilhosa para chamar essa atenção, né? Do tema da aula de hoje. Será que vocês vão conseguir adivinhar? Já tentaram fazer essa adivinhação? Vamos ver, né? Qual o tema da aula de hoje? Sociedade de consumo. Isso aí, essa sociedade industrial, essa sociedade que produz em massa muitos produtos, desde, assim, coisas ligadas à alimentação, até coisas grandiosas, como os sapélites, por exemplo, né? Espaçonaves, a gente produz tudo e tudo está aí para que a gente, né? Que vive nessa sociedade, possa consumir. Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Quem tem condições de comprar, compra. Às vezes, quem não tem condições de comprar, avista, compra a prestação. Mas, ainda assim, a gente compra. E depois vem aquela grande pergunta. E o meio ambiente? Aí bate, né? Aquela racionalizadazinha, aquela dozinha, né? Às vezes, na consciência ali. E o meio ambiente? É claro que algumas pessoas não vão ter esse tipo de preocupação de forma nenhuma, né? O importante é comprar as coisas. Comprar, comprar, comprar. Às vezes, nem usar, né? Porque você compra tanta coisa que, às vezes, nem dá tempo de usar tudo. Mas, mesmo assim, a pergunta continua. E o meio ambiente? Então, consumir hoje precisa também se preocupar com o meio ambiente. Qual é o destino que eu vou dar para as embalagens? O destino que eu vou dar para esse produto? O efeito que esse produto vai causar no ambiente, ou causar até na saúde das pessoas? Isso tudo tem que ser repensado quando a gente vai comprar. Mas, como a nossa sociedade é de consumo, a gente é influenciado pelos mais diversos tipos de mídia, nem sempre isso a gente leva muito em consideração. Quando a gente vê, já comprou, já está em casa, já veio com a embalagem, já foi transportado, já fez uma série de coisas. O meio ambiente já sofreu desde o processo de fabricação ao transporte dele lá para a loja, da loja para a nossa casa. E todas essas embalagens que nós ainda vamos tirar, e até mesmo esse próprio produto vai gerar depois também um certo tipo de lixo. Então, é essa discussãozinha, do ponto de vista necessidade mesmo de se consumir isso, perfil da nossa sociedade, que é uma sociedade baseada no consumo, e como é que fica essa história do meio ambiente em meio a essa situação toda. Então, essa é, digamos assim, a proposta da aula de hoje. Espero que você curta muito essa ideia de natureza, essa ideia de preservação do ambiente, e venha junto com a gente. Bom, em primeiro lugar, bora entender o que é uma sociedade de consumo. Aqui a Pro já colocou aqui essa imagem, que ela é bem emblemática, praticamente. A gente tirou o verde do planeta, só botou indústria e fontes de energia. Então, já chama a atenção mesmo que a nossa atuação está um pouco demais na nossa, bora dizer assim, no nosso planeta, no nosso local de morada. Então, sociedade de consumo é um termo utilizado em economia e em sociologia para designar o tipo de sociedade que se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços. Então, consumo massivo de bens e serviços disponíveis graças à elevada produção dos bens. Então, como vocês perceberam, a Pro chamou a atenção a esse consumo massivo de bens e serviços. Ou seja, um consumo exagerado, um consumo acima do normal, um consumo cada vez mais ali, né, frequente desses serviços, desses produtos, dessas coisas que a gente compra aí todo santo dia. E, às vezes, esse consumo massivo a gente nem pergunta realmente será que eu realmente estou precisando disso? Será que isso realmente tem o meu perfil? Será que eu não vou realmente ficar apertado, endividado para comprar isso? Será que esse produto não vai prejudicar ainda mais as condições ambientais? Essas perguntas, às vezes, essa sociedade de consumo não faz. Até porque a gente é muito baseado em propagandas, muito baseado em campanhas de compre isso, compre aquilo. Claro que não vem com nome compre isso, compre aquilo. Vem com nomes assim maravilhosos, tipo promoção, uma novela, uma série que a gente assiste, que está todo mundo usando, está todo mundo ouvindo aquilo, está todo mundo consumindo aquilo. Então, a gente vai passando por essas situações aí. Infelizmente, o planeta não agradece, às vezes, algumas atitudes que a gente tem. Bora lá. Aí, botei essa imagem aí para chamar bem a atenção daquilo que a Pro estava falando e para a gente trabalhar essas duas palavrinhas. Consumo? Consumismo? Será que é a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Consumo é o ato de adquirir produtos necessários à sobrevivência. Então, você precisa se alimentar, tem que comprar comida, tem que consumir comida. Você, para dormir, tem que ter ali uma cama, um colchão, coisas necessárias ali para que você vá vivendo e tenha pelo menos um mínimo de conforto. Bora dizer assim. Você precisa se transportar, você precisa se vestir, se alimentar, se exercitar até. Então, essas coisas, quando você compra com, digamos assim, com propriedade, sabendo exatamente como, quando você vai usar aquilo, sem ser nenhum tipo de excesso, é consumo. É claro que o consumismo também é um tipo de consumo e vai ter todas essas características também. Qual é a diferença, então? É o comprar exageradamente. Quando você compra algo realmente, por exemplo, se eu não tiver comida hoje, eu vou passar fome, posso até vir morrer de inanição. Então, isso é uma necessidade de sobrevivência. Mas, a partir do momento que eu compro comidas e mais comidas, um monte de coisa, até eu mesmo achar que estou já empanturrada, já de tanta comida, isso é um exagero, não é? Então, é muito comum a gente, às vezes, exagerar na compra desses produtos, principalmente quando tem aquelas famosas promoções. Então, consumismo é o ato de comprar exageradamente, produtos que não têm necessidade. Ou seja, consumir além do que se precisa. Aí, eu vou comprar isso agora, porque está com preço bom. Você não está necessitando agora. O seu ainda, o produto, às vezes, está cheio, o produto está funcionando maravilhoso, mas você compra para guardar ali. Porque caso, algum dia, ou sei lá, alguma coisa assim, você já vai comprando porque o preço está bom. Não é porque você precisa. Às vezes, se você vai no supermercado e não faz aquela listinha do que vai comprar, você compra as coisas porque o preço está bom, porque você gosta daquele produto, porque é um produto que você já consome, já confia na marca. E é quando você chega em casa e não precisava desse produto. Já tem ele na prateleira. E aí, como é que fica? Então, a cada atitude, isso é para dar exemplos simples, mas tem coisas bem mais exageradas, como, por exemplo, muda uma função mínima. Aparelho celular é comum isso. Muda uma funçãozinha mínima. Aí o preço também já sobe, já muda a cor ali, o tamanho um pouquinho. Você já acha que é um outro aparelho com uma série de outras funções, tá? E aí já quer consumir aquilo. Tem gente que compra não sei quatro, não sei quantas coisas do mesmo ali, porque não consegue também se decidir qual é a cor que queria. Ah, então vou levar as duas. Não, esse consumo, assim, sem uma explicação racional por que você vai consumir isso, consumir só por consumir, a gente chama também de consumismo, né? Que é compra exagerada de coisas. Depois, olha, eu tinha isso, nem lembrava que eu tinha. E aí, olha, olha a situação, olha a situação da pessoa, toda cheia de sacolas. E olha aí, cada sacolinha dessa, que já é uma embalagem, tem os seus produtos dentro de outras embalagens, e que também já estão protegidos por outros elementos. Sem falar que depois esses próprios produtos também vão parar no lixo. Então, esse consumo exagerado também gera um impacto enorme para o ambiente. Essa é a proposta da aula de hoje. Agora que você já sabe a diferença entre consumo e consumismo, consumo é você comprar bens necessários, produtos necessários, para a sua sobrevivência. A partir do momento que você consome isso, com exagero, comprando mais até do que você necessita, já deixou de ser consumo e passou a ser consumismo. Agora você não vai mais errar, né? Sobre isso, já está craque lá, né? Ah, só antes disso, deixa para eu voltar só um pouquinho, né? Para perguntar a você. Você é mais baseado no consumo ou no consumismo, né? Quando você vai lá comprar, o que move você? O consumo é uma necessidade que você está realmente ali sem aquele produto e você vai comprar? ou você está muito voltado para ter sempre o produto da moda, para você estar sempre com vários daquele mesmo produto? Então pense aí nesse momento se você, na hora de comprar, você se baseia no consumo ou no consumismo, né? Ou naquela compra exagerada. É isso que a APRON vai estar perguntando para você. Então essa sociedade de consumo, ela forma um ciclo, como vocês estão percebendo aí, né? E dá um modo cíclico como o capitalismo se desenvolve. É o capitalismo, você sabe, que é aquele sistema econômico baseado no capital, no lucro, né? Na compra e venda de mercadorias. E que, de qualquer forma, essa compra e venda de mercadorias, ela deve dar algum lucro. Um lucro porque você tem um produto que você precisa e o lucro para o vendedor que ganha com aquilo ali que você está comprando. Então, entendendo isso, bora pegar uma parte, né? Já que é um ciclo, qualquer parte dessa, você pode trabalhar só antes, né? Deixa eu ler aqui as críticas, né? Que é feito a esse sistema, né? Da sociedade de consumo. É uma... Esse é um modelo frágil, gente. Ele não tem como se sustentar aí, porque na realidade ele vai depender do poder de compra, vai depender da quantidade de produtos que tem aí. Então, ele é considerado um modelo frágil. Às vezes, uma coisa que está na moda agora pode deixar de estar na moda daqui a pouco. E aí, né? Tudo vai... O vendedor, por exemplo, investe muito naqueles produtos e depois ele cai de moda, assim, rapidamente. Então, gera uma série de problemas. E um desses problemas são os problemas ambientais, porque mais consumo é igual a mais exploração dos recursos da natureza e mais lixo. Então, a cultura consumista é exatamente aquela cultura que compra exatamente baseada nisso. Consumo pelo consumo e não pela necessidade que você tem. E aí, bora começar aqui, né? Da parte desse... Bora começar aqui da parte do trabalho. Para produzir mais, as empresas necessitam de mais funcionários, gerando mais empregos. Elas também podem aumentar os salários, pois tem dinheiro para isso. Então, na realidade, alguns economistas acham até que quando você aumenta os salários, vai diminuir um pouco a renda, diminui um pouco o lucro que você vai ter. Mas também tem outros economistas que acreditam que a população ganhando mais, ela também compra mais. E boa parte das pessoas que trabalham numa loja, que trabalham, digamos assim, e que vendem produtos direto para o consumidor, eles também percebem que a maioria dos seus funcionários também consomem os produtos que aquela loja, que aquela empresa, que aquela fábrica, eles estão ali, né? Gerando de modo geral. Então, fico até rimado, né? Gerando de modo geral. Para produzir mais, as empresas necessitam de mais funcionários. E aí, o que está dizendo nisso? Geração de empregos. E muitos desses empregos, como vocês estão vendo aqui, essa carteirinha azul, né? Ter essa carteirinha azul assinada é o sonho de muitos brasileiros, né? Que trabalham no mercado informal, vamos dizer assim. E não essa produção de mais empregos também vai gerar mais lucros, tanto para as organizações públicas, quanto também para o espaço, vamos dizer assim, né? do povo, né? Porque entra a contribuição tanto para o governo, como também entra a contribuição para o povo, de modo geral, que acaba ganhando mais, né? Então, essa geração de empregos é bom tanto para um lado, na geração de impostos, quanto também na geração de renda para essas pessoas. E quanto maior a renda das pessoas, aumenta também o poder de compra delas. E aí, dano, ele ia consumir mais. É claro que a PRO poderia ter começado por qualquer canto desse do ciclo, mas aí a PRO começou aqui, tá certo? Com isso, aumenta a quantidade de pessoas que podem consumir, também, e também o tanto que elas podem consumir. Ou seja, aumentou tanto o número de consumidores, como também aumenta o número de compras que essas pessoas podem fazer. Se você ia no supermercado e comprava, por exemplo, X tipos de produtos, com mais dinheiro, você vai comprar XY tipos de produtos. Você vai aumentar a quantidade de coisas que você comprava. Algumas famílias botam os filhos em escolas particulares, começam a comprar um carrinho, compram uma casa maior, compram mais coisas para colocar dentro de casa, abastece melhor a geladeira. Então, você percebe que com a renda, já tendo renda, já ajuda você a se manter e aumentando essa renda melhor ainda, né? Mas, algumas pessoas também aumentam muito o consumo com relação a isso. E aqui, agora, a gente já passa para essa nova imagenzinha, né? O consumo aumenta, já que mais pessoas têm mais dinheiro para consumir. Olha o período de Natal, né? Que entra o 13º, olha como fica, como é que ficam as ruas, né? As ruas ficam abarrotadas de pessoas, gente. Então, os economistas começaram a observar isso, que quando tem mais dinheiro circulando da mão das pessoas, elas aumentam o consumo. É claro que isso é excelente para o capitalismo, isso é excelente para todo o, vamos dizer, para todas as empresas, mais para o ambiente. Para o ambiente. Ah, meu Deus, para o ambiente. Vai exigir mais deles, mais elementos para poder fabricar mais produtos. Que boa parte desses produtos, não sei se vocês, né? Ainda lembram das outras vezes, acho que lembro dos meninos espertos, vocês lembram lá que boa parte dos produtos que vão para a indústria começam lá no setor primário. E esse setor primário, depois ele vai abastecendo os outros setores, aí que vai parar lá no setor, depois, né? No setor secundário, lá na indústria, na fábrica. Depois esses produtos param no setor terciário, que voltam novamente para o setor primário. E a partir daí, continua esse ciclo, que um depende do outro. Então, esse consumo aumenta, já que mais pessoas têm mais dinheiro para consumir. Então, Daniel e compras, né? Com o aumento do consumo, o lucro e a produção do comércio e das empresas, consequentemente, aumentam. Olha aqui a setinha, né? Subindo. E eles aumentam mesmo, gente. É bom para todo mundo ter mais dinheiro circulando. Mas só que, infelizmente, às vezes, os salários não acompanham todo o aumento dos preços que estão lá, né? Então, qualquer problema em uma das partes desse ciclo é igual à crise. Por exemplo, se eu não contrato muita gente, não aumento o salário das pessoas, o que é que vai acontecer? Não tem uma maior quantidade de gente que vai poder consumir. Por quê? Porque elas estão desalentadas, não estão trabalhando, não estão nem com expectativa de conseguir, gente, achar um trabalho. Elas vão comprar as coisas? Vão consumir exageradamente? Não. E aí já vai embora. Acabou o lucro ali, né? Dos investidores. Até se eu pegasse aqui desse lucro do consumo, as empresas não iam aumentar a sua produção, elas não iam ter como pagar seus funcionários, não iam ter como contratar mais pessoas. Se não contratar mais pessoas, não ganhar mais dinheiro, também não tem consumido. Qualquer partezinha dessa, até se as empresas conseguirem produzir, fizer tudo, e o povo não tivesse mais dinheiro para poder comprar, o produto também vai encalhar lá na loja. Entendeu a ideia de ciclo? Qualquer canto que você entrar aqui para você explicar ou que faltar, qualquer canto desses aqui vai dar um nó aí nesse sistema e não vai para lugar nenhum. Eu preciso desse sistema funcionando. O povo tem emprego, para aumentar o poder de compra, para consumir esses produtos, para dar lucro para as empresas, para depois elas poderem investir mais, contratar pessoas e continuar aí esse ciclo. Então, quebrou qualquer partezinha dessa, vai gerar uma crise. Viu? Bom, mas é claro, gente, que a gente precisa pensar num consumo consciente. Porque, assim, quem tem seu chuveiro elétrico, gosta de tomar um banho com água morna, porque é quente no nosso clima também, aí já é demais, né? Já tem um clima muito quente. Todo mundo quer tomar ali o seu banho, usando seu chuveirinho lindo, maravilhoso, né? Todo mundo quer andar com o seu carrinho, todo mundo quer chegar ali, ver sua geladeira forradinha de alimentos, todo mundo quer chegar à mesa, ter ali a sua comida. Claro. Mas a gente precisa ter consciência daquilo que a gente vai fazer. E não consumir por consumir, como é o caso do consumismo. Quando eu consumo um determinado produto, eu sou responsável pelo que eu vou fazer daquele momento por diante. Eu também devo prestar atenção nas empresas de onde eu compro. Elas são empresas amigas do meio ambiente, porque elas podem estar poluindo os rios, podem estar poluindo o ar, podem estar aí acabando com a saúde das pessoas no local onde elas estão. A gente precisa ter uma consciência geral sobre isso aí, buscar a fonte, né, desses produtos. E aí, gente, no dia 15 de outubro, que também é o dia do professor, no caso, né, o dia 15 de outubro, ele é o dia que nós comemoramos o consumo consciente, que você vai pensar de forma responsável, né, e de todas as consequências de quando você compra, o que vai acontecer a partir dali. Então, consuma de forma responsável, pensando nas consequências de seus atos de compra, sobre a qualidade de vida em nosso planeta. E o melhor de tudo, não descarte em qualquer lugar. Procure, né, descartar de forma correta, não jogue, né, no ambiente de qualquer jeito, não jogue o lixo no chão, não misture os lixos assim, se bem que algumas cidades não têm a coleta seletiva, fica um pouco mais complicado até poder fazer isso. Mas se você deixar já nos saquinhos separados, as garrafas plásticas, as garrafas de vidro, o papelão, né, e jogar mesmo lá no lixo só as coisas que não têm, assim, pessoas que aproveitam no seu bairro, né, do dia da coleta, eles passam pegando, né, que são as pessoas que, os catadores, se não tem, aí você bota no lixo comum. assim, mas se tiver o catador de papelão, o catador de latinha, o catador de, né, de garrafas pets, deixa lá separadinho, gente, que eles passam e carregam, não joga no lixo, porque isso leva muito tempo. Então, esse consumo consciente vai desde eu pensar se eu preciso ou não comprar, e se eu comprar, qual a responsabilidade que eu vou ter com esse produto, e depois que ele não estiver servindo mais para mim, que tipo de destino eu vou dar para ele. Então, o dia 15 de outubro foi separado para chamar a atenção do consumo consciente, né? E aí, como é que eu sei que eu estou consumindo de forma consciente? Olha aqui, a Pró chamou a atenção, né, para essa imagem aqui, né, da natureza preservadinha, olha que linda, né? Então, seis perguntas do consumo consciente. Ou seja, antes de eu comprar, eu vou chegar lá e vou me fazer essas perguntinhas. Por que comprar? O que eu vou comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? E a partir do momento que eu sei por que eu estou comprando isso, o que eu vou comprar dessas, porque todos esses produtos, né, tem uma variedade enorme de modelos, de tamanhos, né, de cores, de tudo. O que eu vou comprar? Como é que eu vou comprar isso? Eu vou comprar à vista? Eu tenho realmente dinheiro para comprar isso? Eu vou botar, né, no cartão, as suaves prestações lá. Vai comprometer ou não a minha renda, aquilo ali, né, porque pode ser que venha comprometer a minha renda e eu não tenha dinheiro para pagar? Né, então, como é que eu vou comprar? Vai ser, né, no cash, à vista, lá no dinheiro? Ou eu vou pagar com cartão, em prestações, ou eu vou pagar, né, no carnê lá daquela loja? Tem N formas de você comprar. Você vai comprar de quem? De quem é que eu vou comprar? A pessoa que está me vendendo esse produto usa trabalho semelhante, né, o análogo à escravidão, utiliza trabalho infantil, é uma empresa amiga da natureza? Eu devo procurar saber isso, né? Como é que eu vou usar isso? Eu vou usar isso com consciência ou vai ser só status, né, de eu ter esse tipo de produto ou é um produto realmente que me representa? É isso. Eu vou usar também de forma consciente, sem agredir muito o ambiente, né, para isso que existem alguns aparelhos, algumas coisas que a gente compra, que a gente já sabe que vai gastar muita energia, que vai gastar muita água, né, e aí, como é que é isso? E como é que eu vou descartar? Eu vou deixar ele guardadinho lá no quarto, né, no quartinho da bagunça, eu vou ter alguns produtos que mesmo a gente sabendo que já quebrou, né, que não tem muito conserto, e a gente ainda guarda na esperança, sabe-se lá desde que, mas a gente guarda, né, e aí como é que eu vou descartar isso? Eu vou fazer a logística reversa, eu vou devolver ele lá, né, que é devolver para o fabricante, eu vou descartar num local apropriado para isso, então, se você conseguir ter respostas legais, respostas positivas com relação a todas essas seis perguntinhas, aí você está no caminho certo de um consumidor consciente, né? Mas aí agora, né, o papel da mídia na sociedade do consumo, qual é esse papel da mídia? Aqui tem uma TV, mas poderia ser um celular, poderia ser um computador, né, poderia ser várias formas aí, então, a gente tem uma mão aí por trás, às vezes, dos nossos pensamentos de compra, dizendo para a gente, vai para a direita, vai para a esquerda, consuma isso, consuma aquilo, é legal ter isso, e aí mostra pessoas da sua idade, pessoas mais ou menos do seu padrão de vida, vivendo, sendo feliz e consumindo diversos tipos de produtos, e aí acaba você achando que interessante aquilo também, mas até que ponto aquilo foi você que pensou, ou você foi influenciado pela mídia, você sabe, já parou para pensar, se é o brinquedinho que você pede lá no Natal, no Dia das Crianças, se é você realmente que está precisando daquele brinquedo, ou se foi, né, os desenhos, as séries, as novelas, os filmes, os amiguinhos que você viu usando ali e você acha que também deve ter, então, você vai saber isso exatamente quando você pegar o produto, se acabar logo sua vontade ali, né, de, sei lá, o seu interesse, é bem provável que você tenha um, né, vamos dizer assim, uns tracinhos de consumista, porque aí você já está interessado agora em outra coisa, aquilo já não tem, não, acabou, aquilo passou, já não tem mais vontade, né, de ter aquele tipo de produto ali naquele momento, então, preste atenção nisso aí, para também não ficar colocando lá, né, no vidinho de papai e mamãe, que tem que comprar uma certa coisa que depois você não vai querer brincar com aquilo, né, então tomem cuidado, e normalmente está lá as propagandinhas, né, chamando atenção, que elas também não podem faltar. Aqui coloquei, né, essa questão de consumismo, o período do Natal, que o Natal, apesar de ser uma festa que chama tanta atenção da simplicidade, do renascimento, né, do acolher o outro, e que às vezes a gente bota tanta coisa material nessa festa, né, são os presentes de Natal, a decoração de Natal, a comida de Natal, a roupa de Natal, a viagem de Natal, tudo de Natal, e gasta muito, e boa parte, né, da decoração de Natal é um gasto enorme de energia, todas essas embalagens com papel de primeira, né, vale para enrolar esses presentes, e ninguém quer dar um presente de Natal, enrolado num papel, né, assim, em que não tenha uma certa pompa e circunstância, né, a maioria das pessoas tem aquele papel mais brilhoso, mais bonito, né, até com dourados e tudo, que as tintas acabam, né, de qualquer forma até encarecendo um pouco mais o papel, então Natal é um exemplo perfeito, gente, do consumismo, porque a gente consome muito tudo, até bebidas também, né, para quem bebe, e cada papelzinho desse, cada decoração, cada negócio, exige que a gente venha destruindo cada vez mais a natureza, né, aí quando a gente acaba destruindo com essa quantidade, com esse consumo exagerado, a gente percebe que há também uma contaminação, contaminação do solo, contaminação do ar, e aí começamos a alimentar as mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas é a natureza batendo na porta lá, a conta, né, a natureza trazendo a conta de como a gente consome as coisas de forma exagerada, e muitas vezes ela devolve em forma de enchentes, em forma de ciclones, em forma, sei lá, até de terremotos, ventos fortes, ela devolve, com certeza ela devolve e cobra muito caro mesmo, a natureza quando cobra, cobra muito caro, e a vista, né, ela não parcela, ela cobra a vista, né, então, o consumo exagerado, né, dos produtos, olha aqui, ó, a pessoa, a propaganda sendo anunciada por um avião, gente, né, qualquer coisa mais consumista do que isso, você paga horas de avião para ficar, né, fazendo a propaganda de um produto, novo celular, olha para ele, vou comprar, olha a sedução, novo celular, vou comprar, será que ele precisa mesmo, gente, comprar outro celular? Olha para essa imagem, mas aqui a cabecinha dele, né, você olhando, e esse olhinho aqui comprido, né, em cima da ideia, na cabeça dele, ele precisa comprar realmente, porque, coitado, ele não tem celular nenhum, embora a gente olhe e ache um bocado do celular na mão dele, né, mas existe o mais moderno, porque tem uma vírgula diferente lá na função, aqui, gente, os doces, olha a sedução dos doces, coloridos, cheirosos, gostosos, mas esse consumo também exagerado aqui, né, tanto um quanto o outro, também, além de problemas ambientais, ainda podem gerar também problemas de saúde, né, aqui problemas psicológicos, né, difíceis até de resolver, né, com aquela compra compulsiva, aquele compradão compulsivo, aqui também, né, aquela compulsão por comer doce, aqui, além de ter essa questão do consumo exagerado, ainda tem a questão, né, como eu falei, da saúde, você pode desenvolver doenças que nem tem cura ainda, né, exemplo, né, da própria diabetes, e aqui, aí vem aquelas placas sedutoras que são amigas desse consumo exagerado, promoção, queima de estoque, pague com 30, 60 ou 90 dias, né, liquidação, leve dois, pague um, oferta, desconto, 30%, não perca, cheque para 90 dias, prestação em seis vezes, então, todas essas armadilhas, elas estão aí no comércio, estão também nas redes sociais, porque hoje nós compramos muito pelas redes sociais, e aí, gente, quando chega na rede social, acaba tudo, porque você está olhando lá, alguma outra função, olha o produto lá, né, e aí tem esse consumismo infantil, que é interessante chamar atenção nisso, né, eu não quero especificamente me ater nisso, mas a influência das crianças, né, na hora de comprar, elas, normalmente, elas são influenciadas pela TV, gente, né, porque é o aparelhinho que está mais acessível para elas, elas também são influenciadas, né, pelos amigos que usam, mas, assim, os três que chamam mais atenção, são personagens famosos, aqueles bonequinhos, os personagens famosos, as crianças piram essas ideias, aquelas embalagens coloridas, luminosas, bonitas, e não a influência vai, né, 86% de brinquedos, querem normalmente, né, deles, os brinquedos, aí chama muita atenção, e o consumo de alimentos, são muitos, muitos, muitos mesmo, o que eles compram mais, brinquedos, roupas e alimentos. E aqui a gente leva em consideração da influência dos pais, aqui, segundo a análise, né, dessa pesquisa da editora Arte, ela diz que somente 20% dos pais não se deixa, gente, influenciar, né, pela opinião das crianças, então a participação, somente 25% ou 20% dos pais não fazem, mas o restante, tudo se deixa ou forte, ou, bora dizer assim, pouco influenciado, ainda assim, é influenciado, né, e o ambiente como fica? Sobrecarregado, atolado, cheio de sujeira, cheio de uma série de coisas. A gente precisa pensar muito, né, nessa questão da, da reutilização, da reciclagem, né, do reaproveitamento, a gente precisa pensar também em combustíveis, né, que sejam menos poluentes, uma utilização de energias que não exija tanto da natureza, a exemplo da própria energia eólica, né, que não agrida tanto, desculpa, a natureza como energia eólica, como energia solar, principalmente num país como o nosso, né, e aí, quando a gente não presta atenção nisso, gente, fica uma montanha enorme de lixo, e esse lixo vai se acumulando, ele leva um tempo para se decompor, muitos deles ficam lá na natureza um tempão mesmo, vem atrapalhando bastante. bom, gente, esse foi o assunto, né, da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido até aqui, então, antes de consumir, pense com bastante paciência, paciência mesmo, se é realmente você precisa daquilo, se aquele produto, ele, né, veio de empresas responsáveis, com o meio ambiente, com seus trabalhadores, e a partir daí, é só você, né, consumir seu produto com bastante alegria, então, beijão para todos, e até a nossa próxima aula. Tchau.